Aqui em Turiaçu, não vou mais agora o que? Nada! Nada! Porque o Flávio não fez nada! É mesmo, é? Mais uma vez recebendo aqui a honrosa visita do prefeito Edésio, da querida cidade Turiaçu. Sempre estamos juntos, lutando para benefícios, serviços, obras, ações já realizadas. Mentira! Meu povo amado, meu povo querido, mais uma vez, como sempre, muito bem recebido pelo governador Flávio Dino, como todas as vezes que estive com ele. É mentira! Acredite no prefeito Edésio que o hippie é o mesmo, principalmente ao lado de um homem que sempre abraçou o povo de Turiaçu. E o prefeito está junto com ele, mais do que nunca. Ah, pro inferno!